Na Rádio Legal, Momento Cultural. Geraldo Magela, Zé do Banjo, sempre foi um homem de visão, possuidor de um vasto currículo. Já foi guarda de trânsito, caixa de banco, motorista de táxi, instrutor de autoescola, leiturista da CEMIG, relojueiro, atirador de elite, e olheiro da Seleção Brasileira. Ele não entende por que não deu certo em nenhuma dessas profissões. Atualmente, está fazendo um curso para piloto, pois lá em cima não tem poste. Ele é, sem dúvida nenhuma, um cego de olho no futuro. Com vocês, o maior e melhor humorista cego do Brasil, mesmo porque só tem ele, Geraldo Magela, Zé do Banjo. Obrigado! Obrigado! E aí, gente, beleza? Beleza! Tá um beleza! Quanta gente bonita, hein? Que maravilha! Olha, quem trouxe máquina fotográfica pode ficar à vontade, porque o flash não me incomoda. Tem artista que tem uma frescura, né? Por favor, máquina fotográfica não, fique à vontade. Agora eu vou começar explicando para vocês por que ceguinho é a mãe. Primeiro que eu não me sinto um cego. Ser cego para mim foi uma opção de vida. Eu optei ver a vida de outro jeito. De jeito nenhum. Se me perguntarem quando é que eu fiquei cego, eu não sei dizer, porque eu enxergava um pouquinho, aí foi diminuindo, 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 e quando eu fui ver, eu já não estava vendo. Agora, se vocês prestarem atenção, vira ponto de referência, né? É que nem gordo, careca, baixinho. Ninguém fala o nome da gente, não, né? Vai direto na ferida. Tá vendo aquele gordo ali, ó? Você vira a primeira direita? Tá vendo aquele baixinho? Ela é em frente. Aliás, os gordos sofrem com as brincadeiras de mau gosto, né? Meu amigo, que camisa moderna, hein? Já vem com airbag. A barriga do gordo é chamada de árvore de cemitério. Faz sombra para o morto. Baixinho, né? Ah, fala de pão abacaxim, tocou de amarrar jegue. Assim é bonitinho, timinho, ceminho, ceguinho. É a mãe. Né? Existem maneiras mais corretas de falar. Por exemplo, deficiente visual. Que bonitinho, né? Portador de deficiência visual. Parece que a gente está carregando droga. Dá até medo de ser preso, né? Foi encontrado portando deficiência visual o humorista Geraldo Magela. Estou ferrado. Vão me prender que agora... Agora, de vez em quando eu prefiro ser chamado de ceguinho por uma questão de segurança. Vocês já imaginaram? Tem um bitelo do buraco na minha frente. Aí o cara vai me avisar desse buraco da maneira correta. Como é que seria? Oh, portador de deficiência visual. Cuidado com o buraco. Eu já tinha caído há muito tempo, né? A frase é muito longa. Até chegar lá na frente, eu já estou dentro do buraco. Agora, se o cara fala... Você guia o buraco? De flash. Rapidinho. Vapit vupt, né? Aliás, gente. Buraco. Mas é impressionante a atração que o cego tem pelo danado do buraco. Não, parece... Romero e Julieta parece que nascemos um para o outro. Ou melhor, um para dentro do outro, né? No caso do cego, para o buraco. Às vezes o buraco está lá do outro lado da rua. Eu não tenho nada aqui para lá, mas parece que tem um imã dentro do buraco que puxa o cego. Vai puxando, puxando, puxando e... Já estou dentro do buraco. E é bom quando chove que o buraco fica cheio d'água. Aí eu só sinto aquele... Ploft. Agora eu vou explicar para vocês a maneira correta como lidar com o cego no seu dia a dia. Agora você vai ficar sabendo do dia a dia como lidar com um deficiente visual. Um portador de deficiência visual. Um cego. É um ceguinho mesmo. Ceguinho é a mãe. Calma. Ceguinho é a mãe. Calma aí, açúcar no bolo. Ceguinho é a mãe. Calma. Calma. É a mãe. Tem gente que não sabe lidar com o cego no dia a dia não por culpa da pessoa, mas por culpa talvez até da própria imprensa que ainda não fez uma campanha conscientizando as pessoas da maneira correta. Nem o jornal, nem a revista, nem o rádio, nem a televisão. Aliás, a televisão vive sacaneando o cego, né? Todo dia tem uma propaganda de televisão fazendo sacanagem com a gente. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu tô lá na sala vendo televisão. Eu tô lá vendo televisão a minha maneira, né? De repente, eu me preparo pra tirar água do joelho que entra os comerciais e faz aquele recurso de marketing, né? Aí o cara entra, né? Não! Não saia de sua sala agora! Atenção para o lançamento que pode mudar a sua vida! A tecnologia avançada e a criatividade humana lhe conceberam este lindo aparelho. Veja! E são três lindos modelos à sua disposição. Este para a sua casa. Este para o seu escritório. e veja só este que você pode levar pra onde você quiser. Eu falei, eu vou levar pra casa da sua mãe, infeliz. Eu sou cego. Repare nas cores. No design. Você nunca viu coisa igual. Falei, gente, eu nunca vi nem igual nem diferente. Eu sou cego. Você deve estar imaginando que isso é caro. Não, eu estou imaginando o que é que é isso, infeliz. Veja só que precinho. E você ainda pode pagar em três vezes sem juros. Ai, gente, eu me levantei. Me levantei da cadeira pra quebrar a televisão de ódio. Aí o cara fala, você não precisa sair de casa para adquirir esta maravilha do século XXI. Aí eu pensei, até que enfim, né? Dá o número do telefone, eu ligo pra lá e fico sabendo, né? Aí o cara, ligue agora para o telefone que está no seu vídeo e receba em casa. É muito difícil. Eles acham que o cego não tem dinheiro não, né? Acho que o cego tá com o nome no SPC direto, né? Essa sacanagem é diária na televisão, gente. Outras que não sabem lidar com o cego por falta de informação são as secretárias. Secretária e a aeromoça tratam o cego igual criança. Neném. Sacha. Eu tô lá no escritório, aí chega a secretária me tratando como neném. Oi, tudo bem? Como é que você chama? Você tá esperando o doutor? Você quer uma água? Quer um cafezinho? Só falta ela falar. Mostra a bililinho pra titia ver. Isso ela não fala não, né? E pra atravessar o cego na rua? É a coisa mais fácil do mundo. Pra atravessar o cego na rua é só você deixar que eu seguro no seu braço. Aí eu sinto todos os seus movimentos. Se você deixar eu segurar no seu braço, você pode subir a escada, descer a escada, pular buraco. Eu acho que eu participo até da ação silvestre com você. Desde que você deixe eu segurar no seu braço. A maioria, como é que faz pra atravessar o cego, gente? Pega a gente pelo braço, suspende o braço da gente e aperta. Mas aperta com tanta força que dá a impressão que eles têm medo da gente fugir. E eu não quero fugir, gente. Eu só quero atravessar a rua. Às vezes coincide de dois. Um suspendo de um lado, o outro do outro. Aí eu penso, ó, vão me carregar, rapaz, que legal. E de vez em quando aparece um maluco que me pega pela bengala e sai puxando. O cara me pega pela bengala e sai puxando, sai puxando. Quando acontece comigo, eu largo a bengala na mão dele. Quando chega do outro lado da avenida, ele, uai, cadê o cego? Gente, cadê o cego que estava aqui? Meu Deus, gente, por isso que eu notei que a bengala ficou leve. Alguém viu um cego, hein? Gente, o que eu faço agora com essa bengala? Aí eu pensei, ah, se eu tivesse intimidade, estava na ponta da língua. Para atravessar o cego na rua, gente, é só deixar que eu seguro no seu braço que não tem problema. E para sentar o cego na cadeira? Muito fácil. Chega, põe a mão aqui no encosto, a mão do ceguinho aqui no encosto, a gente chega, senta, belas. A maioria, como é que faz para sentar o cego na cadeira, gente? pega a gente pelos dois braços e vai empurrando a gente, vai empurrando, vai empurrando, eu vou dando ré, eu vou dando ré, eu vou dando ré, eu preparo a bunda para um assento lá em cima e o assento é lá embaixo, aí eu desabo. dá uma friagem na garagem, gente. É a mesma impressão de estar caindo de um prédio de costas. Então é simples, gente, para sentar o cego na cadeira é só pôr a mão da gente no encosto que não tem problema. Outra coisa interessante que acontece, é impressionante como é que as pessoas não podem ver um cego em pé que manda sentar. É só ver um cego em pé que manda sentar. Eu estou lá em pé, ô ceguinho, senta aí, tem uma cadeira do seu lado. Aí eu falo, não, muito obrigado, eu estou bem de pé. Não, mas pode sentar, a cadeira está aí. Não, mas eu estou bem de pé. Não, mas senta. Não, meu amigo, eu estou bem. Só falta o cara falar, senta cego. Anda. Aí eu sinto, né? Não vou brigar com ele, né? Mas eu fico de olho, né? Quando eu vejo que ele foi embora, eu levanto e ele, ô ceguinho! 15 minutos depois eu estou lá, chega a secretária, gente, eu não posso acreditar no que eu estou na tela. Ai, meu Deus, que bom você em coração. Seguindo, tem uma cadeira do seu lado, pode sentar, tadinho, não te avisaram, pode sentar. Aí eu pensei, vai começar tudo de novo, gente. Tchau. 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 Obrigado.